E aí, minhas queridas e meus queridos, tudo certinho com vocês? Eu nem arrumei direito aqui o meu espaço, vocês me perdoam, deixa eu colocar o microfone mais pra pertinho. Aí, ó, a galera pensava que era meu cachorrinho, que fazia parte dos vídeos. E é aquele abafador, né, do... de microfone. Vamos lá comentar sobre o capítulo 283 de Black Clover. Perdoem a minha voz, eu tô tomando melzinho, chupando pastilha. Eu usei muito a minha voz na última sexta e no último sábado, então eu vou estar mais calmo nesse vídeo, que será um review express do capítulo 283 de Black Clover, porque tivemos eventos. Não tem tanto o que debater, mas temos uns easter eggs nesse capítulo que vale a pena da gente comentar. Dá like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal, isso é muito importante pro meu trabalho. E também clica no sininho. Sempre que vier aqui no All Blue, ativa o sininho, porque às vezes o YouTube desativa. E configura o teu sininho pra receber todas as notificações. Bom, galera, o título do capítulo 283 é Um Confronto de Alta Magnitude. Eu traduzi livremente do título em inglês, A Huge Mealy. Então eu gostei desse peso de um confronto de Alta Magnitude. E o começo do capítulo é focado no Aston, após o Modo União, ou não após, né? Porque ele ainda se encontra no Modo União pensando como é que ele vai pra Spade. Porque no final do capítulo 282, ele manda, né, a máxima. Então ele percebe que mesmo no Modo União, mesmo sendo rápido no Modo União, demoraria muito. Gimodero não pode se teleportar sem o Nart. E o Nart até poderia trazer o Gimodero, o Asta, o Uribe, todos. Porém o Nart tá muito ocupado. Ele tá concentrando toda a sua energia pra fazer algo contra o Clifford, já que dois demônios já escaparam de lá, Lilith e Nama. É aí que o Modo União de Asta acaba e ele vai cair, só que ele cai dentro de um Vortex. É a magia do espaço. E naquele formato é de quem? Do Finral, galera. É muito legal que o Finral protege o Asta da queda. E aí o Asta se depara com os seus amigos. Diante dele estão ali Finral. A gente só vê os pés. Mas dá pra gente inferir quem são por conta daqueles membros da Toro Negro que ainda estão no Reino de Clover. Então o Finral, que usou a magia do espaço, é o mais óbvio. Mas estão lá Vanessa, Grey, Ghosh, Henry e Zora. Então esse é o time Clover que ainda vai chegar em Spade. Porque a galera que chega no final desse capítulo 283, e a gente vai comentar sobre isso já já, é a galera de Hart. Mas vamos pra Spade. Lembra de entrar no nosso link da Amazon que tá aí na descrição. Eu sempre redireciono vocês pra página de mangás lá da Amazon, sempre com descontos atualizados. Mas indo pelo nosso link, tu pode comprar o que quiser. Mangá, filme, livro. Que, pelo nosso link, a Amazon dá uma comissão pra gente, sem nenhum custo adicional pra tu. Então tu vai comprando tuas coisas e ainda ajudando o Allblue a evoluir. Mas bom, íamos falar de Spade. Então, vamos embora. Tá rolando um ataque massivo dos demônios. Eles não param de sair do Clifford. A resistência vai resistindo, é o papel deles, pelo Nomucho, que eles são meio fracos, né? Dá a entender que eles eram mais da linha de defesa e não da linha de ataque. Então por isso talvez não treinavam muito. Bom, é o restolhinho de Spade, né? A gente vê que quem tá fazendo a diferença mesmo aí pra resgatar os civis de Spade que estão morrendo pros demônios, no caso são a Sally, com aquele Archolotley dela, que serve como armadura. O Makusa, que vem com a magia do boneco de neve. O Valtos também tá ajudando. E é bem legal que o Fuego Leon chega aí na cena. Eu queria que o Fuego Leon estivesse enfrentando algo mais à sua altura, né? Mas eu acho que isso ainda vai acontecer. O Fuego Leon, ele vai obliterando esses demônios menores. Mas como ainda teremos 10 demônios do Clifford pra serem enfrentados, eu acho que o Fuego Leon vai pegar um desses demônios e de repente fazer dupla com alguém. Mas ele vai ter um papel mais importante. Apesar do Fuego Leon ter queimado um monte de demônios, eles continuam avançando, aqueles demônios queimados, outros vão surgindo, não param, vai dar ruim até que venha uma explosão de energia. E essa explosão de energia é bem impressionante, porque venham as runas exatamente nos humanos. Então os humanos se protegeram desse ataque total e esse ataque bateu apenas nos demônios. Então vejam só que bem pensado, né? É bem legal que quando a gente tava vendo o treinamento dos Cavaleiros de Clover em Heart, pouco antes da Vânica chegar, a gente tava vendo como era difícil aquela parada das runas e dos arranjos e como eles foram evoluindo nisso. E evoluíram ainda mais nesse time skip de 2, 3 dias aí de Black Clover, né? E aí quem chegou? A galera de Heart, como a gente havia comentado antes, como vocês puderam presenciar na leitura do capítulo. E galera, é impressionante a galera que chega, porque tá lá o Gádia com pelo menos outros 3 guardiões de Heart. Então pode ter mais gente. 4 guardiões de Heart, no mínimo, no meio dessa turma. Tá lá a galera de Clover e a gente vê Charming, Leopold, de Noel, Lak, Securi e Mimosa. Todos que estavam treinando em Heart e foram pra Floresta dos Elfos treinar com os Elfos. Por falar nos Elfos, tá ali por cima da perna do Lakvotia, o Patole, e eu acredito que estão aí Fana, Lyra e Veto também. 4 Elfos. E esses 4 Elfos ensinaram a magia extrema dos Elfos pra galera de Clover. Então, se a gente se impressiona com a performance de Noel, de Securi, de Leopold, de todo mundo que tava lá no Reino de Heart, essa galera evoluiu ainda mais pra poder enfrentar os demônios de Spade. Eu quero muito saber o que vocês pensaram sobre esse capítulo. Confere o Apoia-se do Oblu aí na descrição também. Vem fazer parte da tripulação e até mais!